A Casa do Menor São Miguel Arcanjo vem transformando vidas. Próximo à Arena Castelão, aqui em Fortaleza, esta instituição filantrópica procura acolher, educar e promover a inclusão social de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E a gente vai conhecer agora. Muitas crianças já passaram por aqui e receberam todo o amor e cuidado que precisam. Bruno, como que essas crianças chegam até aqui? Essas crianças, elas chegam através do Conselho Tutelar e através do Poder Judiciário. Tem uma central de regularização das vagas no nosso município, através da Secretaria SDHDS. E aí, após a regulamentação da vaga, nós acolhemos, né? E aí a gente chega e trata ele, recebe eles. E aí a gente fica com todas as responsabilidades, na verdade, que seriam dos pais, passam para nós. Até que eles possam ser devolvidos para a família, que na verdade seria o nosso interesse. Ou então eles possam entrar para o Sistema Nacional de Adoção, onde eles possam receber uma nova família, né? E aí tem uma oportunidade de ser o protagonista da história deles. Lucas foi acolhido pela Casa do Menor. Local onde recebeu acolhimento, educação, suporte e, principalmente, amor. Nunca tinha sentido o amor de pai nem de mãe, né? Até porque até hoje, 21 anos sem pai e sem mãe. Aí quando eu chego aqui, é minha referência, né? Eu posso sentir eles me acolhendo como um amor, né? Então, muitas das vezes eu apareço aqui mais para sentir isso, né? O abraço, o acolhimento e poder receber deles o amor, né? Tem noção de quantas pessoas já foram beneficiadas por causa do projeto Casa do Menor? A Casa do Menor, ela nasceu no Rio de Janeiro, há 38 anos. Mais de 10 mil vidas passaram por nós. Carlos é uma das pessoas que teve a vida completamente transformada graças ao projeto Casa do Menor. E hoje, ele faz do projeto a sua vida. Quem é o Carlos antes de conhecer a Casa do Menor? O Carlos, antes de conhecer a Casa do Menor, é um ex-morador de rua, um ex-presidiário, um ex-drogado, né? Um ex-era-esquerda, um ex-sem-futuro. Era um menino, um rapaz que dormia no papelão, dormia debaixo da marquise, não tinha o que comer. Tinha que, muitas das vezes, procurar no lixo para comer, né? Um ex-infrator. E o que a Casa do Menor representa para ti? A Casa do Menor representa para mim a minha vida, né? A minha vida nova que hoje eu tenho. E qual é o objetivo do projeto? Hoje, o nosso objetivo é a gente ir ao encontro deles, acolher a forma que eles são, amar eles e ser presença de família para eles que não têm família. Quais são as atividades que acontecem aqui na Casa do Menor? Pronto, aqui no setor de profissionalização e inserção no mercado de trabalho, acontecem cursos de informática, curso de assistente administrativo e também o curso da aprendizagem que é o Jovem Aprendiz, porque nós caminhamos para o mercado de trabalho. A Casa do Menor é uma unidade qualificadora do projeto de aprendizagem que é a lei do Jovem Aprendiz, né? Porque não é só a idade que vale, é a opção de você ter uma oportunidade de melhorar, melhorar, desculpa. Você aprendeu muita coisa? Aprendi. Aprendi muita. Aprendeu o quê? Aprendi a mexer no Excel, no PowerPoint. Aprendi até a paz, até o Word. E muitos jovens se beneficiaram com o projeto? Pronto, em 2024.1 foram mais de 300 jovens beneficiados. E agora, para 2024.2, nós estamos com as matrículas abertas, inclusive você que está em casa assistindo, pode vir aqui na Casa do Menor, aqui perto da Arena Castelão, e se inscrever para o curso de informática, totalmente gratuito. É um curso de seis meses. Também o curso de assistindo a iniciativa, que é de seis meses. E temos o novo, que é o cabeleireiro, também de seis meses. Tudo gratuito, né? Tchau. 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 Tchau.